Fala galera, tudo certo com vocês? Domingão, quem tá falando aqui é o Bruno. Feliz Dias dos Pais, pra quem já é pai, eu ainda não tive esse prazer, mas imagino que seja muito gratificante. Então parabéns a todos que são pais aí, antes de mais nada. E quem não é ainda, que dê um abraço apertado no velho, sempre bom, nunca é demais. Muito bem, o Forex semanal dessa semana vai ser baseado no dólar, no euro dólar, certo? Por quê? Porque eu tô aqui no semanal, comecei a analisar e vi que nós estamos próximos de grande, na minha, no meu setup, na minha maneira de observar o mercado, de uma grande região região de interesse. E aí o que eu digo numa grande região? Porque é o ponto do semanal, esse já tá aqui, certo? Um ABCD completo. É também, é também ponto simétrico, então AB igual CD, certo? E aqui mais embaixo, onde eu defini um ponto de compra, é o primeiro ABCD da alta, certo? Se a gente olhar no semanal, a gente tem uma região de compra, né? Lógico que no diário e nos tempos intradiários, a gente não pode classificar toda essa região aqui como compra. Mas, quero alertar para quem gostaria de se posicionar e não ter muito trabalho, certo? Não ter que ficar olhando gráfico e gráfico e gráfico todos os dias, ser um trader de swing trade, realmente. A figura que eu imagino operar para este cara aqui, né? Será mais ou menos essa daqui. Então, a gente teve uma impulsão, tiramos esses dois topinhos aqui e agora estamos retraindo. Tá certo que a velocidade dessa retração é ruim, certo? Mas há a possibilidade de compras aqui e eu designei para não ficar em cima do muro um ponto. 1.09822, certo? Então quem não tem muito tempo para ficar olhando para o gráfico, não tem, sei lá, trabalha ou de repente é um trader mais passivo e eu acho isso bom, não estou falando que é ruim, não, certo? A gente já vai ter, caso a cotação escorregue além dessa região aqui, que é a região simétrica desses caras aqui, se a cotação escorregar um pouquinho mais para baixo, realmente aqui vai ter muito interesse de todo esse esforço que o preço teve nessa região, certo? Para não perder esse suporte, certo? Então aqui nós quebramos essa linha e agora pode ser um AB igual CD. Tá bom galera? Então vai ser um fórum semanal bem, bem curto, né? No gráfico diário nós ainda não temos nada, nada, nada a se fazer, muito pelo contrário, o negócio tá feio, certo? Já abriu até aqui, tá feio. Então é aguardar, certo? E aí trabalhando com as com as, com as estruturas ou com o que for formando no intraday, então aqui vai formar, já formou, né? O ABCD completo, a gente vai pegar no próximo topo aqui, vai projetar, até a gente conseguir achar um ponto, eu acho, eu, Bruno, acho que nós vamos sim descer, tá? Até essa região aqui, porque deixou um gap e tudo mais, então eu acho que vai ter, que vai rolar alguma emoção aí para os comprados, mas pode ser que dê, que dê aqui, já rompeu linha de tendência, blá, 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 pode ser que dê um belo trade, um belo trade, não digo necessariamente para position, né? Como foi aquele movimento que eu desenhei, né? Um ABCD, não sei, não creio muito, mas nós temos aqui histórias lucrativas para serem impostas como alvos, né? Principalmente porque é swing trader, né? Então a gente tem esse cara aqui, que se repetiu em todas as subidas, percebe? Ele se repete em formas diferentes, mas é esse mesmo fluxo, mais ou menos aqui, ó, então é esse cara que eu vou tá mirando aqui, né? Então o preço pode vir aqui e fazer ele. No que faz ele, a gente pode pegar bons pips aí, mas bons, 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 bons. Então é um par grande, é um par que tem liquidez, baixo spread, aí dependendo do horário que você entra, então é interessante. Vou cuidar esse fórum semanal, esses cinco minutinhos de vídeo aqui, só para falar dele, tá bom, galera? Então essa é a minha recomendação para semana, não vai ser um trade que provavelmente vai se tratar essa semana, bem verdade, certo? Mas fiquem de olho, é o meu, é o ativo que eu tô de olho, por exemplo, que eu poderia falar para vocês, fiquem de olho, fiquem atentos porque um grande movimento pode surgir e eu acho que com esses três pontos aqui, a gente tá muito bem obrigado. Quem não gosta de olho na pedra, pode esperar de repente um movimento assim, pra tá entrando, enfim, só acho que a minha opinião tem que ser dada. Essa região é uma região de estresse, eu acho que até pode se repetir algo assim aqui, então ele desce aqui, bate, faz e continua aqui uma uma linha de tendência, mas eu acho que essa região aqui a gente pode quebrar. Se vamos inverter e fazer o ABCD realmente lá, não sei, mas eu tô, eu escolhi o 1.09822, como tá de olho para a compra aí. Tá certo, galera? Fico por aqui, um grande abraço, ótimo domingão, ótimo restinho domingão, né? Até a próxima. Tchau, tchau.